Oi! E aí DJ ISB? DJ Fê, é matar as minhas do coração, cê fala Vai piranha, vai piranha, vai piranha Vai piranha, vai piranha, vai piranha Lá, você tá se não, tua pai Vai piranha, vai piranha, vai piranha Vai piranha, vai piranha, vai piranha Dá, você tá se não, tua pai É no baile de favela que a piranha se arrega É no baile de favela que a piranha vai, vai Vai piranha, vai piranha, vai piranha Vai piranha, vai piranha, vai piranha Vai dar, você tá se não, tua pai Vai piranha, vai piranha, vai piranha Vai vir piranha, vai piranha Vai dar, você tá se não, tua pai Dá, você tá se não, tua pai Na vinhada de 14, 15 e 16 já tá na putaria e muito sapeca Vai, pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega E aí DJ ISB? DJ Fê? Quer matar as minhas do coração? Cê fala Vai piranha, vai piranha, vai piranha É no baile de favela que a piranha se arrega É no baile de favela que a piranha vai, vai Vai piranha, vai piranha, vai piranha Vai piranha, vai piranha, vai piranha Vai dar a vinhada se não dá banho Vai piranha, vai piranha Vai piranha, vai piranha Vai dar a vinhada se não dá banho Vai dar a vinhada se não dá banho Na vinhada de 14, 15 e 16 já tá na putaria e muito sapeca Vai, pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega na minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pela funk, pra mim você é o mais pica danado Pela funk, pra mim você é o mais pica danado Pela funk, pra mim você é o mais pica danado